que são tipo as melhores The Best Of que foi esse disco que me fez porque quando veio isso pra mim e aí o guitarrista da banda na época, o Ferrari que Deus o tem ele me mostrou e quando ele me tirava o Então, isso eu nem lembro Então, isso quando a galera falou assim de fazer um som meio sublime eu chapei porque o sublime sempre foi um sonho de de querer fazer de querer tocar quando eles passaram e de fazer e de fazer essa conexão do reggae com o punk rock assim mais, digamos assim mais pro reggae porque existem muitas bandas de ska, core e tal mas de reggae com o punk rock é mais muito de reggae raiz e cara não tem nada mais punk do que um Bob Marley né, cara tem um bagulho que é punk rock pra caralho é o Bob Marley Bob Marley é punk pra caralho é pra caralho tem um cara que tinha muito pra ensinar pra todo mundo vocês, se vocês tiverem oportunidade de saírem dessa live e assistirem o documentário do Bob Marley não da Netflix por favor vocês podem digitar no Youtube da Netflix tem muito bom mas digitem no Youtube mano vocês vão ver que o cara era punk mesmo o cara era treta o cara era treta azul do tipo mano o nego tentava matar o cara por causa das ideias dele porque tipo assim o cara foi o que subiu no comício e fez dois desafetos da mão tá ligado então assim era muito doido o cara que enfiaram a mão na casa dele deram vários tiros pegam nele e falam mano você vai lá cantar hoje e falam assim os caras que estão aí pra fazer desse mundo a merda não tiram um dia de folga porque que eu tenho que tirar total sacou então tipo assim mano entre outras mano a gente tem Steel Bulls velho Bad Brains Bad Brains é um punk com os caras com o reggae com mano com tudo olha você já ouviu Ikea Mouse não Ikea Mouse é um som bem bem tirado de 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 Bad Brains assim mas é muito o Ikea Mouse é um cara que é rastão mesmo e entra uns pancão radicorão é muito louco o Bad Brains o Bad Brains mesmo você pode pegar aí qualquer história qualquer história de banda de banda foda e Nego vai citar eles em algum momento porque foi uma banda também que passou que nem um furacão e era impossível eu só obviamente só vi assim pelo YouTube os comentários eu não tive a oportunidade de ver ao vivo eles até vieram no Brasil já sem volta com formações diferentes mas mas cara você vê assim hoje em dia eu vendo aquilo eu já ia ficar assim puta que pariu que porra é essa imagina essa porra aí sei lá 40 anos 40 anos mano sei lá quanto tempo atrás caralho imagina essa porra cara uma curiosidade uma curiosidade até que o Edu Ribeiro acabou de mandar aqui ouça um punk reggae party de Bob Marley ele fez essa música depois de assistir um show do Sex Pistols é então bem lembrado porque você falou de Sex Pistols eu lembrei que The Clash The Clash foi a banda que entendeu que o reggae era punk pra caralho que não tinha nada mais punk do que o reggae e começou também uma parada foda que é essa mistura cara vamos pegar uns elementos aqui diferentes no nosso som cara e a gente vai continuar dando a nossa letra e mandando o nosso recado e a gente vai alcançar mais gente assim cara não deu outra né velho eu acho que não deu tem um é um Splish que tem o o Noifetz toca Rancid o Rancid toca Noifetz sim tem uma música não question Rancid também é uma banda sensacional Rancid Rancid também tem essas coisas que a gente não consegue passar sem citar tá ligado sim 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 cara vou acabar aqui vou botar um Rancid com certeza com certeza então essas coisas tipo assim velho muita banda boa que fez porra a gente pode ir lá também pro Real Big Fish se quiser falar de algo mais mainstream a gente pode falar não tão também porque o Real Big Fish era muita gente chamava dos punk de grife mas eles tinham atitude pra caralho Lesley and Jake a voz sim tá tranquilo entre outras coisas eu sou um cara que quando as coisas revolucionárias que me apresentaram é tipo eu sempre costumo citar essas bandas tipo o Ray Jaguens The Machine o Ray Jaguens The Machine mano eu me acabei tipo eu entrei parafuso que é tão pesado para três pessoas fazerem quatro né é quatro então você mano não e ao mesmo tempo também uma parada super política né cara super cara super cara de pau o cara modaça super antissistema e tocando na rádio na MTV e dando essa letra cara então isso é muito isso é muito importante cara os caras poderiam falar a gente não vai lá na MTV a gente só vai tocar para quem concorda com a gente cara imagina quantas pessoas teriam deixado de mudar de ideia de aprender acho que foi o dono do espaço das Américas passou um rabo com o Ray Jaguens The Machine não duvido porque os caras não mandaram derrubar o bagulho de pista VIP um bagulho assim também deu uma merda com isso deu uma merda e tipo assim perguntaram para ele quantos VIPs ele queria né para o show de amigos aí do Brasil ele falou que precisava acho que de 30 40 a galera falou assim o que? e chegou a galera do movimento sem terra e depois a galera para dentro ele falou não eu sou meus amigos meus convidados do show tá ligado então o cara ele é ele não é tipo eu vou aparecer na televisão então agora eu sou um antissistema não o cara ele é um antissistema de usar de ter usado roupa sem marca os 15 de 15 anos de carreira tipo do do rei de jacques e o machine aparecendo em televisão em várias coisas mano então você vê uma banda assim que foi grande do jeito que eles foram eles foram muito grande o matrix mano foi no ano 2000 foi o filme mais assistido e os caras tiveram três músicas na trilogia ah e os caras estavam em todos esses lugares que nem a gente tá falando desde o início dando o recado deles o recado deles sendo eles mas a gente tá falando a nossa verdade cara então eles estão fazendo o que? eles estão utilizando o espaço cara né como diria tipo science que me organizando eu posso desorganizar total é isso cara gênio gênio tipo science puta que pariu puta que pariu o cara falou sabia bem o que tava dizendo é isso aí ele não sabia ele não sabia a grandiosidade do que ele tava falando né velho completo é foda o Chico Science é foda que pena que o cara não teve nem tempo de absorver tanta sabedoria que ele deixou por aí cara tem 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 um cara perguntando aqui Tim Maia Jorge Bem entram na jornada lógico claro os caras são punk os caras são punk pra caralho os caras porra bicho é isso aí é que aí é que entra esse lance cara que a gente também tá tentando dizer aqui que não é o som é a atitude né cara todos esses caras se você for ver a atitude dos caras é punk rock pra caralho todos esses caras eles 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 ligam foda-se eles ligam foda-se pro que você pensa os caras fazem o que eles estão afim de fazer velho os caras lançaram o que eles queriam lançar e a galera que se foda se quiser tocar na sua rádio porque eu tô fazendo um som de qualidade se você não tá tocando é porque você acho que não é porque se você iria no show dos caras você meu irmão você ia ver que não era falta de qualidade não era sacou porque você pode ver inclusive o Tim Maia mesmo o Tim Maia foi um cara que que Namas da Globo na época nos 80 ali final dos quase os 80 antes dele morrer por aí mano tinha programa que ainda resistia e não chamou o cara vai dar merda vai dar merda cara porque mano ele ia falar e ia dar o papo dele ele ia dar o papo dele já e aí entra também e aí entra também uma questão que você já falou aqui que é importante cara mas por que que nego chamavam o que a galera quer velho assim como sei lá Nirvana os caras iam pra porra de um programa pra destruir tudo você imagina o cagaço que nego não tinha caralho mas velho não vai ter jeito a gente vai ter que chamar os caras porque todo mundo quer ver essa banda velho e é isso o próprio Mamã das Assassinas era isso mano e outra né os caras vão lá e ah mas aí tem que tocar a música do sucesso do rádio não a gente vai tocar a música que a gente tá afim de tocar hoje a gente gosta da faixa 5 do disco e a gente não é que a gente não goste mas a gente vai tocar uma que a gente queira vocês vão fazer a música vocês vão fazer a música de trabalho não na verdade a gente gosta mesmo da faixa 5 tipo a gente gosta da faixa 5 mas a gente gosta da faixa 5 e mano você vê isso quando o Rato de Porão tocou no programa livre mano aquilo ali foi meio louco pra mim eu não tinha visto banda daquele jeito tocar em programa de televisão isso choca talvez tenha me chocado mas fez um milhão de camisa preta feliz não a gente choca choca positivamente cara porque a gente precisa ter contato com o diferente né cara com o que a gente não tá acostumado a sair da nossa zona de conforto precisa vir esse tipo de arte assim que te fala assim caralho eu gosto disso tomei uma rasteira dessa porra sacou? isso daí porque essas coisas essas coisas me deixam assim quando eu vejo uma arte muito pá eu falo assim eu gosto disso ou seja então consumirei muito daquilo ali pra entender se me gera essa dúvida pra mim é algo que merece uma atenção tá ligado? exatamente exatamente você fala assim caralho o que que é isso né? é um negócio eu acho que 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 essa é a essa é a maior beleza da música e da arte é justamente a gente ser levado pra outro lugar né cara pra outro universo assim tipo o cara não tava preparado pra isso mas agora completamente mas agora assim é o meu horizonte se abriu de uma forma que não tem mais volta né velho não tem mais como não tem mais como voltar antes de eu ter contato com isso e depois eu ter contato com isso cara você já é outra pessoa você já é outra pessoa com certeza e esse é o poder mesmo da arte principalmente da mensagem porque pra mim é difícil também desassociar a letra da música teve um cara que falou aqui do Titães nos anos 80 porra Titães cara os caras também um bagulho punk e revolucionário pra caralho né cara também um bagulho que chocava era um bagulho totalmente antigo que tava rolando assim cara a gente tá fazendo uma outra parada outro bagulho isso aqui é uma outra parada outro bagulho isso aqui não é pra animar o domingão de ninguém isso aqui é um outro lance vocês ainda não estão preparados porque tá rolando aqui mas vocês vão entender isso tipo mano aquele o documentário deles da vida até parece uma festa mano tem o Faustão tipo né o final dos 70 ali os 80 ali os instrumentos chegavam naquele escabão né velho que cortavam isso o dia inteiro mano você via tipo o branco melo entrando batendo cabeça e a galera da guitarra dando as voadoras muito doida e a galera meio que assim sem entender o que era aquele movimento que estava invadindo o palco do Domingão do Faustão eu lembro cara quando eu era moleque assim você lembra dessa porra não eu comecei aí em show minha mãe me levava né eu era molequinho assim e me lembro assim a gente foi ver sei lá capital inicial aí legal pode crer o traje rigor também que é uma banda que não dá nem pra falar mais hoje em dia mas assim na época legal beleza agora é pô massa agora quando eu fui no show do Titãs cara foi a primeira vez que eu assim eu fiquei com medo cara assim a galera assim o clima no ar mas é um medo que ao mesmo tempo interessante cara eu gosto dessa sensação cara medo interessante medo curioso de tipo assim cara pode dar uma merda a qualquer momento sabe mas assim mas esse bagulho aqui é de verdade esse bagulho aqui não é brincadeira não então é isso cara e não importa qual que era o tipo de som porque mesmo o Titãs é uma banda que já foi pra muitos lados musicalmente mas em quantos caras tinham essa postura a banda brasileira que a gente tá falando desde o início de ser uma postura punk rock independente do da roupagem que eles estavam fazendo ali do veículo que eles estavam utilizando musicalmente mas essa atitude e essa mensagem tava ali cara durante muito tempo durante muito tempo acredito que num certo momento se perdeu mesmo as pessoas mudam param talvez de acreditar eu não sei mas mas cara sei lá durante anos ali foi uma banda porra muito revolucionária muito revolucionária muito revolucionária muito revolucionária e os caras tem sei lá uns 10 discos assim né cara que são revolucionários pra caralho em diferentes níveis e sentidos né mas que porra que te bota de cabeça pra baixo esse é o tipo de arte que eu gosto muito de você não saber como que vai ser o próximo disco da banda o que será que esses caras vão fazer isso é a coisa que eu mais gosto eu sentia eu sentia isso muito no som do medula sim também assisti a primeira vez o show deles também eu tomei um tapa e saí de lá com aquilo na cabeça será que isso era bom eu não sei o que que é isso aí quando eu cheguei em casa eu morava com um parceiro com o Lulu e o Lulu era que tinha internet aí eu fui pra internet e fui entender conhecer porque é o tipo de arte que te deixa de cabeça pra baixo é o tipo de letra é o tipo de eu gosto de letras letras que te fazem pensar letras que te levam que te transportam pro outro canto né você você vê por exemplo tem o Violines que se eu não me engano é uma banda do Rio Grande do Sul é de é de Goiânia é de Goiânia é de Goiânia essa banda é muito é muito foda é muito foda aqui João Lemos muito boa e as letras né cara é isso tu vai entrando no universo ali tu vai acompanhando a letra de uma forma que cara nem sei que assim a música eu não lembro mas a letra me levou do início ao fim né cara como sei lá se você for pegar uma letra que nem o Legião Urbano assim né aquelas histórias tipo o clássico né faroeste que você começa a ouvir aquela porra e são 15 minutos sei lá que você não consegue parar de ouvir cara e é muito claro a mensagem é muito direta e te faz pensar né cara tu fala assim caralho cara que isso vou ouvir de novo aí você fala assim será que eu gostei cara não sei eu vou ouvir de novo mas o bagulho já mas o bagulho já te pegou cara é foda já quando você se faz essa pergunta você já foi mordido tá ligado é isso aí é isso aí é isso daí essa é a parada e Vitinho diga vai acabar nosso tempo aqui mas porra a galera sempre na hora manda mais uma aqui manda aí porque meu chat agarrou para novos artistas aí o que você diria aí para a rapaziada o que eu diria é cara faça o seu som faça o seu próprio som componha as suas músicas mostre as suas músicas para os seus amigos toque 50 músicas cover no seu show de barzinho mas a 51 a música de número 51 ela você tem que falar para a galera assim galerinha queria mostrar para vocês esse som aqui é uma música minha espero que vocês gostem porque toda vez que você fizer isso toda vez que você parar para mostrar essa música sua você vai voltar de lá com a alma bicho satisfeita tá ligado eu acredito muito nisso é porque eu fui criado nesse esquema por 11 e 20 fez shows de 3 horas 4 horas de duração e entrava duas vezes no palco e enfim e a gente sempre fazia questão de tocar o nosso som de sempre tocar uma música nossa então façam isso componham façam o seu som mostrem o seu som não deixem ele dentro de casa ah mas você está fazendo uma banda pop foda-se é façam o seu som acredite no que é seu como diria o grande lance montem só não emite ninguém pois imitadores não constroem sonhos exato eu vou só só complementar isso tudo que você falou dizendo assim galera além além disso não deixem de fazer cara não deixem de fazer não tenham medo de errar porque porra as vezes você faz não fica legal mas você vai lá faz de novo e de novo e toda hora vai ter gente falando pra você que não é bom que você não vai conseguir que é difícil que é uma merda e e blá 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 cara é o que o Vitinho falou foda-se façam 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 se está aqui dentro se vocês tem vontade de fazer façam joguem pro mundo e vocês vão aprendendo com vocês mesmos e com a galera que vocês forem colando e observando também colem nos shows vejam troquem ideia com as pessoas juntem-se com os seus né cara também não fica na sua bolha tenta sair ouve coisas diferentes outras ideias e tenta filtrar nisso o que tem a ver com você com a sua verdade pra que você possa cada vez mais entender até o que você quer dizer e o que você gosta né cara pra que aí sim você chegue porra essa aqui é a minha arte essa aqui é a minha parada e é isso aqui que eu quero quero fazer e o que eu vou mostrar e isso cara pode ir mudando e evoluindo também pra outras coisas e não tenha medo disso porque isso é bonito demais pra caralho pra caralho e é nóis queria aproveitar Vitinho porra pra agradecer demais cara não só por você ter trocado essa ideia comigo e com a galera hoje aqui a gente ter feito essa zoeira aí no Instagram mas principalmente cara por a gente ter feito esse trampo lindo por você ter topado fazer e cara por você ser quem você é cara que assim porra a gente vem conversando já há um tempo mas a gente se conheceu mesmo há pouco tempo cara e você porra já é como se já é como se não você já é um dos meus melhores amigos um dos caras que eu mais gosto de conversar sobre música sobre a vida e cara muito obrigado viu é muito foda mesmo cara o bagulho porra o bagulho é de verdade velho não tem como negar e eu acho que todo mundo que ouviu a música todo mundo que estava aqui nesse papo hoje se ligou e não é à toa que a gente está tendo essa resposta tão foda e também que a gente não vai parar por aí pode ter certeza e é isso mano beleza a última pergunta que eu vou responder aqui perguntaram se a gente pode esperar um feat do beatinho no show do Xander porra mas é óbvio a gente só precisa poder tocar isso que está mais difícil o feat já está garantido só falta o show quando tiver vai ter show com o beatinho com certeza absoluta galera muito obrigado aí pela atenção valeu mestre beatinho tamo junto galera família seu filho lindo sua esposa manda um beijo um beijo na esposa um beijo na filha também viu negão Deus abençoe pode deixar obrigado por tudo é nóis galera muito obrigado aí pelo carinho pela atenção tamo junto valeu boa noite pra todo mundo nóis o que vai ter